Os pés calejados e cansados marcam os dias difíceis vividos entre a dureza do chão, a fome e os riscos da violência na cidade. Há 25 anos, seu Fidelcino Martins, atualmente com 54 anos de idade, veio do Espírito Santo para morar no Acre. E há três anos, ele enfrenta a dura realidade de quem vive nas ruas. Agora há três anos, eu estou na rua porque eu parei de trabalhar, porque perdi a visão. E o meu serviço é esse aqui, o acabamento de construção. Aí acaba sem visão, não consegue. Aí peguei, fui para o mato, trabalho em fazenda. Aí agora estou com três anos que não vou mais para o mato, porque agora arruinou mesmo. Assim como seu Fidelcino, somente na capital acreana, 189 pessoas foram cadastradas em situação de rua. As imagens são chocantes. Seres humanos que vivem sem direito à humanidade e à mercê de todo tipo de perigo. Dormindo em bancos públicos ou até mesmo entre as pedras de terrenos baldios em Rio Branco. Desde os nove anos o senhor vive nas ruas. Conta um pouco para a gente, por que o senhor está dormindo aqui entre as pedras? Porque eu estava lá, arruinei, não tinha para onde ir. Eu fiquei aqui, porque é um canto bom. Ninguém mexe com ninguém. Muito difícil dormir assim no chão duro, indo contar com a solidariedade das pessoas? Para mim não é não, não é acostumado. Muitos anos nessa situação? Certeza. Como é que é o sentimento? O que o senhor sente? Praticamente eu não sinto mais nada, né? Acostumei, né? Só tenho pena de quem não olha para nós. Logo após a entrevista, nossa equipe de reportagem encaminhou o morador de rua para a unidade de acolhimento Dona Elza, que foi inaugurada nesta segunda-feira em Rio Branco e visa oferecer dignidade a essas pessoas. A ideia é uma iniciativa da Prefeitura de Rio Branco em parceria com as instituições religiosas. A unidade é a primeira do Brasil a funcionar com atendimento 24 horas. Essa unidade é isso, é a promoção de direito para eles. E essa unidade vai funcionar 24 horas, de domingo a domingo. Nós aqui vamos atender 20 homens e 10 mulheres. Eles vão ter a permanência de 6 meses, até nós conseguirmos inserir eles nos vários serviços e eles conseguirem dar uma mudança nas suas vidas.